Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal, estamos de partida para os judeus! Pronto, uma dica, o importante de fazer sempre a lista do clubear na mala, é que hoje de manhã fui certificar-me de tudo e reparei que quando fiz a mala me esqueci de medicamentos gerais para dores, porque pode surgir uma dor de cabeça ou tudo mais e tinha-me esquecido também de toalhitas e pronto, já consegui tudo, meter tudo entretanto pus um lanche também porque agora o almoço, como nós vemos, chega lá perto do meio-dia pela minha hora prevista a entrada no hotel é só às três, entre as três e as quatro, então devemos fazer um piquenique e é isso, vamos lá, espero que gostem! A nossa primeira paragem no Jerez foi no São Bento da Porta Aberta, é um santuário católico de estilo neoclássico e neobarroco localizado na freguesia de Rio Caldo, município de Terras do Boro, que teve a sua origem em 1615 com a construção de uma pequena ermida, hoje como podem ver o santuário é enorme e nós vamos já ver o atual santuário é do final do século XIX, iniciou a sua construção em 1880 e foi concluída apenas em 1895 e vamos lá ver como é o santuário, espero que gostem! Tchau, tchau, tchau! 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 Chegamos ao hotel, tome no quarto. Eu vou vos fazer um tour, mas que só irá sair no mídia, especificamente, de tour, porque nós temos que fazer render os vídeos e é isso mas estou assim com um bocado dor de cabeça acho que vou tomar um banho e deitar-me um bocado porque vem um bocado chuva e pode ser por isso sinto assim até justo um bocado gelado e uma ia transpirar e para vídeo do tour esperem que será o próximo vídeo inscrevam-se no canal e tal e fiquem atentos para quando sair o vídeo do tour